No banco de trás, vou te dar minha força aqui No banco de trás, oh no, oh shi Não me pede mais, manda minha força aqui Não conta pra você, mas faz, oh no, oh shi No banco de trás, manda minha força Criado e prensa pra viver, grita R.A.P. R.A.P. Oh, 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 oh É que eu faço o piscale que é contemporâneo Eu tô rimando perante todos os meus conterrâneos E eu sei que esse moleque aqui é estranho Eu vou aqui chegar com o machado e quebrar seu clã O cara é terra e mapa contemporâneo Sou cristal e químico, rima onde contém urânio É diferente pra poder te atacar A batalha de mim, mas com certeza vou te amassar Percebeu que eu faço versus é um guai Eu sei que você não aguenta se o assunto é ataque Motivate se o assunto for o atavá que é urânio Você é o coquinho do ar de ataque Tá ligado de verdade? O cara quer falar que eu sou coquinho do ar de ataque Tá ligado, mano? Eu sou sensu e eu sou em taxa E onde eu passo o meu pistole é quem que cruze com os buaxe Nossa, tá porra Legal! Faço de piscale e esse que é o instrumental Porque rimando cê não é meu truta Mini-wag, mini-mu-mi-watch É uma droga droga de bunda Da hora do yuk bunda Cê tá ligado, camarada? Seu verso é de segunda Independente eu não uso droga Porque a cachaça ou o governo homologa Homologa, mas tudo bem aguenta Porque rimando vira o pescoço a 360 Porque essa aqui é a treta Cachaça ou o governo homologa Eu sou sua lei seca O cara quer falar que é uma lei seca Que ela foi implantada de uma forma grotesca 360 de uma forma grotesca? Você é o Emily Rose ou um... Vampiro pernita? Ae, vocês ouviram a Zima, certo? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Dereck Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Milhouse Ae, corte pra um só pra confirmar Dereck Milhouse Dereck 1x0 E tudo que vai Volta! Chama que nada você tá perdido, nem ganho Amigos do beat Boa pra nós, né, Caldeirão? Vamos emanar boas situações aí Que hoje é feriado Logo o governo tem REC, tá ligado? Deixa eu puxar esse aí E aí, família? Amanhã é feriado Se animar, ó É mais ou menos assim, ó Que amanhã é feriado E eu não vou trabalhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Se eu chutar, bate na quinta Eu vou faltar Vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu vou fazer na rima que a arte já tá esquisita Você vai ser a Samara Vai enxergar mais sete pita Lá no posto dos milagres Vai tomar no cu que é o estimate de brasa E o meu house já veio da sua É o posto dos milagres Isso é incrível Porque eu mostro que você não é o miss de nível Ou seja, você é horrível É o posto dos milagres E eu subi quando achavam que era impossível Tá tudo bem, é o meu parceiro Eu vou mostrar que agora Meu freestyle é que é ligeiro Nesse posto Jogaram várias moedas Mas enxergaram o valor da minha rima Após a queda Pode ir pra faça o verso E com certeza mano Pode ir pra que eu sou perverso Que você fica só Faça o verso se afilou Eles podem jogar moeda Não aceito dinheiro por dó Eu não vou aceitar dinheiro por dó Tá ligado camarada Na sua mente eu dou nó Porque eu vivi a minha vivência de dores Minha ideologia de canguru Pra virar bolsa de valores E de origem é de canguru Mas pode ir pra rimando Que aqui cê tomou no cu Porque você sabe que eu desculacho Eu sou o canguru Eu venho de dinó Pra poder te deixar pra baixo Não, 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 não Calma lá, respira Que já vem improvisação Cê tá ligado mano Que essa rima é de verdade Eu sou o canguru Jack Chan Só que mato Jack Sinatra Sou o canguru Sou o canguru do Jack Chan Mas pode ir pra que eu faço Se estalhe até amanhã Sou o canguru do Jack Chan O seu verso não é puro Cê acha que tá estiloso Que óculos escuros no escuro Descuro Descuro Terceiro Terceiro É, tem que ser geral e poderão É isso, terceiro round Vamos ver se é isso mesmo Quem quer terceiro Grita Sanky Sanky Fala que começa Levanta a mão Caralho Vai puxar de novo Você veio pra animar Eu venho pra mostrar o rolê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O rolê animar Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O cara fala que eu tenho que usar óculos escuro no escuro Caralho mano que loucura é essa mano eu juro Cê tá ligado nessa minha rima Eu faço o freestyle de improvisação Porque eu sou o Steve Wonder Onde você estiver eu enxergo a alma do seu coração Cê enxergo a alma do coração Mas vou te bater Pode crer Que esse MC eu já vim te abater Fato de freestyle Cê já vai além Rima que boa convém Como que você enxerga a alma do coração Sem a gente nem tem Meu mano Que que cê tá se explicando Se você não tem coração Por que você tá vivo e ainda tá fuçando Eu não sei que na batalha de rima que você treme Meu coração Esse é sinônimo De embolsação BPM Percebeu que eu faço O verso pesado Que ele é ativo E eu pensei que rimado aqui na batalha Seu verso é proativo Se aqui eu sou instintivo Faço o verso que é ativo Eu não tenho coração Meu verso é o coração do coletivo Mano, você rima de esquerda ou direita? Não sei se você tá fazendo isso E pirando biba ou cozinhando uma receita Eu não sei se você é um canguru Ou é o ventriloco do canguru Percebeu que eu faço O verso é improvisação Que esse MC é muito fraco Eu vou deixar no chão Porque você é um capaço Você é ramelão Eu tô cozinhando muito Seu crânio no caldeirão Ah, tá cozinhando um slack lime Ai a vovó tá maluca E se você cozinhar dentro do caldeirão Eu vou virar um mestre cuca Usa cuca, otário Vagabundo, comédia, desgraçado Percebeu que eu faço O verso é o verso Você não manteve até porque E manda é otário Porque você é Zé Mané Repito, sabe por que Você é o Zé Mané Que é cuca Esse é mau papo de otário Jacaré eu só uso no boné E aí caldeirão Vamos animar hein mano Molequinhos vão pra parar Mas não gritou hein mano Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Milhauser Diferentemente Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do Dereck E próxima fase Sempre